Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal Produtivo 3D. Vamos dar sequência aqui ao nosso treinamento do NX12 Essentials. E agora nós vamos falar das preferências, tá? E um pouquinho, nós vamos conhecer a janela do Customer Defaults, certo? Nesse momento eu vou mostrar para vocês o Customer Defaults, vou comentar como é que é organizado a hierarquia de todas as configurações que a gente tem dentro do Customer Defaults, porque ele é muito grande, pessoal, tá? Eu só quero mostrar para vocês, porque de repente em algum treinamento que a gente vai estar fazendo aí, que eu vou estar montando, eu vou falar, vamos entrar lá no Customer Defaults, vocês vão saber o que é esse Customer Defaults, tá? E preferências são algumas configurações que a gente tem dentro do ambiente do NX, beleza? Então eu vou abrir aqui, nós vamos fazer então um overview aí do que é as preferências, vamos ver as preferências de seleção, de objeto e de visualização, ok? Vamos passar aqui para o NX, beleza. Então olha só, da mesma forma que outros recursos que nós já vimos, pessoal, eu estou aqui no ambiente de Gateway, é o portão de entrada do NX, então as preferências que estão disponíveis aqui são uma, umas, né? Se eu entrar em outro ambiente, modelamento, manufatura, vai aumentar sim as preferências ali dentro, tá? Então isso vai depender do qual ambiente nós estamos trabalhando para aparecer determinada preferência. Algumas são padrão para todos os ambientes, tá ok? Então o que são preferências, pessoal? Preferências a gente trata da visualização, do fundo, né? Agora nesse momento eu não tenho nenhum desenho aberto, vamos fazer o seguinte, vamos abrir aquele desenho que nós já estamos utilizando aí para algumas tarefas, é o Selection Rally, e olha só, nesse momento eu tenho uma preferência aqui do fundo branco, mas não é o fundo que eu gosto de trabalhar, tá? Então eu mudei para um exemplo e acabei deixando o fundo branco, mas eu não gosto de trabalhar porque fica muito claro. Então isso é um ambiente ao qual a gente pode trocar, dentre outras muitas questões que a gente pode estar trocando. Dificilmente você vai ver agora nesse modelo, porque é um modelo bem simples, é um modelo bem leve, mas acontece quando a gente está trabalhando com modelos mais complexos de superfície, que em alguns casos o arco, eu não sei se vocês conseguem ver aqui, conforme a gente vai dando zoom, o arco aqui, ele parece ficar um pouquinho facetado, tá? E quanto mais complexo, mais pesado é o seu desenho, mais nítido isso fica. Mas é porque o desenho está com problema? Não, pessoal, é a parte de visualização. É um controle de visualização que o NX tem, e a gente pode configurar isso. Por padrão ele vem em standard, por padrão ficou meio duplicado isso, né? Ele vem em standard, a configuração, onde ele prioriza a velocidade de trabalho, e nem tanto a qualidade de visualização do modelo. É a qualidade de visualização, e não a qualidade, a tolerância de modelamento. São coisas diferentes, tá ok, pessoal? Visualização é o que a gente está vendo aqui, então, se a gente dá um zoom, ele pode deixar um pouquinho facetado aqui, não vai ficar um arco perfeito, porque ele não está preocupado, né? O driver da placa de vídeo não está preocupado em deixar visualmente perfeito nesse momento. Mas, na prática, o sólido, a superfície que você criar com aquela curva, vai ser, sim, com boa qualidade, ok? E aí, quando isso começa a incomodar, às vezes a gente aproxima de um furo. Olha, aqui dá para ver bem direitinho, está facetado. Então, isso é porque ele não está dando atenção à qualidade, porque é mais rápido, é para a gente ter esse movimento rápido aqui, tá? Então, ele está preocupado mais com a velocidade de trabalho. Mas percebam que dá para ver aqui um facetado, mas é somente visual. Isso é uma preferência também, e a gente pode estar melhorando isso, configurando as nossas preferências, beleza? Então, vamos ver aqui como é que eu chego nessas duas janelas. Nessa aula, eu vou mostrar para vocês aqui como é que eu chego nas duas janelas. Primeiro, nas preferências, tá? Então, a gente vai aqui no menu File, e nós temos a opção aqui, ó, Preferences. Dentro de Preferences, relembrem, pessoal, gravem isso na cabeça de vocês, tá? As preferências vão depender do ambiente em que você está trabalhando no momento, tá? Então, percebam que agora eu tenho aqui, ó, Preferences de Modeling, de Modelamento, de Sketch, de Assembly, Drafting, do PMI, User Interface, Visualization, a Visualization Performance, de Seleção, Paleta de Cores, Objeto. Ou seja, nós temos do Background, que nesse caso aqui, ó, está branco, então tem a preferência do Background também. Então, percebam que a gente tem uma gama aqui de preferências. Mas se você estiver em um ambiente de CAM, pode mudar. Tá, uma das coisas que com certeza vai mudar é que não vai ser mais Modeling, vai ser Manufatura. Muito provavelmente, eu não recordo de cabeça agora aqui, mas muito provavelmente o Sketch também não vai ter, porque o Sketch é de modelamento. Ah, mas eu não posso desenhar uma Sketch no NX Manufacturing? Não necessariamente. Você vai ter que sim entrar num ambiente de modelamento, tá? Então, o Drafting com certeza não vai aparecer lá, certo? Vai ter outras opções. Então, dependendo do ambiente em que você está atuando, naquele momento, né, que você abriu as preferências, vai estar sendo listado aqui. Perfeito? Compreenderam isso? Agora, aonde que eu encontro o Customer Defaults? É aqui também? Não. Aqui são as preferências, mas é no menu File. Aqui são todas as preferências que nós temos disponíveis para configurar, ok? Se a gente entrar aqui, ó, Utilities, aí sim nós teremos a opção de Customer Defaults. Aqui são as customizações que a gente pode fazer em todo o software. Entendam isso. Tudo que existir de customização aqui, dentro do NX, vai estar nessa opção. A única questão aqui é o seguinte. Tudo que você mudar aqui no Customer Defaults, você vai ter que fechar o NX e abrir ele novamente, tá? Para ele recarregar as novas configurações. Já nas preferências, isso não é necessário, ok? Então, lembrem-se. Inclusive, quando a gente dá um OK ali nas configurações, o próprio NX, quando a gente está dentro, que é o de Customer Defaults, o próprio NX diz que você precisa fechar, sair do NX e entrar novamente. Vamos clicar aqui no Customer Defaults para conhecer a janela. Bom, essa janela eu estou abrindo agora e eu vou mostrar para vocês como é que ela funciona, a hierarquia. Vamos até, talvez, trocar algumas coisinhas aqui, mas será a única vez que a gente vai abrir nessa aula, tá bom? Nós não vamos mais trabalhar nessa janela. Como eu disse para vocês, a intenção é mostrar para vocês onde vocês encontram a Customer Defaults. Caso venha ter uma configuração, a gente sabe onde ela está. Então, gravem isso. Vamos lá, eu vou fechar de novo, vou abrir de novo para vocês lembrarem. File, Utilities, Customer Defaults. Não importa o ambiente em que você esteja, o caminho é esse, ok? Pronto. Então, percebam que nesse momento a gente está com o ambiente de Modeling aberto. Ele já vem aqui abrindo para nós o Modeling. Mas percebam, pessoal, aqui, olha só, nós temos uma barra. Ao lado esquerdo nós temos uma lista aqui e uma barrinha que a gente pode rolar, ou com o screw do mouse, você também pode mover. E aí nós temos Sketch, Curves, Análises, Assemblies, Drafting, PMI, Manufacturing, Machine to Builder, que eu nem tenho licença disso, Simulation, As Funções, Knowledge Fusion, enfim. Percebam, Sheetmet, percebam que aqui vocês têm todas as configurações possíveis dentro do DNX. Então, se você quiser configurar alguma coisa, alguma customização de ambiente, você deve procurar aqui. Se não estiver aqui, esquece, relaxa, procura uma outra forma de fazer aquilo, mas relaxa, que se você não encontrou aqui, não vai ter outro lugar para configurar. A não ser que sejam as preferências lá, né? Mas aqui são as customizações possíveis de se fazerem dentro do DNX, ok? Nós temos aqui o Gateway também, que é o portão de entrada. Se você estivesse no ambiente Gateway, ia abrir essa opção aqui, olha. Eu cliquei em cima do Gateway e ele veio com todas as opções aqui que eu posso configurar do Gateway. Perfeito? Então, notem que ao lado esquerdo nós temos uma lista de configurações, tá? É uma árvore onde a gente vai abrindo as configurações. E à direita vai abrir os botões, as caixinhas, os checkbox, os radbutton, para a gente escolher o que eu quero configurar. Então, se a gente olhar aqui no Gateway, ele já vem selecionado o General. Percebam o que a gente tem aqui? A gente pode até abrir um pouquinho mais essa janela aqui, olha, para a gente visualizar. Algumas coisas que a gente já vai mudar aqui. Percebam. Existe uma situação onde você está trabalhando no DNX e se você esquecer de salvar, 10, 20, 30 minutos, o tempo vai passando. Se você não clicar lá no salvar, então ele não vai salvar. E pode acontecer de você executar um comando e o software travar, talvez por falta de memória do computador, enfim, pode dar um problema aí do software travar. Pode acontecer de você estar trabalhando num computador, num desktop, que não é um laptop, e aí faltou energia, desligou o computador, você perdeu todo o seu trabalho. Então, aqui a gente tem uma opção de um intervalo de salvamento. O que é isso? A cada X tempo, ele vai configurar, o NX vai ficar monitorando isso, e a cada X tempo, minutos, que você vai definir, ele vai emitir para você uma mensagem na tela dizendo que o arquivo ainda não foi salvo e pergunta se você quer salvar. É interessante isso? Sim, é interessante. Se você tem o hábito de esquecer de salvar, então faça essa configuração. Porque se você esquecer de salvar e o NX fechar por alguma razão, você perde todo o seu trabalho. Aonde a gente configura isso? Aqui, dentro do Gateway, nós temos o General selecionado, em Parte. Perceba, Parte é a peça que você vai trabalhar. Então, temos aqui a definição, se ela vai ser em polegado ou se vai ser em milímetros. Então, aqui tem algumas opções que você pode estar visualizando. Um Model View Preview, um View Save, na vista que está salva. Mas o que a gente quer é aqui, Interval for Save Changes Reminder. Um lembrete, um intervalo com um lembrete para você salvar o arquivo. E percebam que ele está dizendo aqui, que o intervalo é em minutos. Então, se a gente pegar essa abinha aqui e puxar ela, ou se você clicar mais à frente, ela vai pulando. Eu quero que a cada 30 minutos, se eu não salvar o meu arquivo, ele me manda uma mensagem. Então, ele vai mandar a mensagem para você, se você passar 30 minutos trabalhando e não salvar esse arquivo. Possivelmente, se porventura a gente estiver trabalhando em outros arquivos, eu vou deixar essa configuração salva. Se tiver mais de 30 minutos, ele vai dar essa mensagem para nós, caso nós não venhamos a salvar o arquivo. Está ok? Então, a cada 30 minutos, se você quiser definir menos, define. Eu vou manter 30 minutos. A cada 30 minutos de trabalho, você vai receber uma mensagem, caso você não tenha salvo. Se em 20 minutos, você lembrou lá de clicar no botão salvar. Salvou, ele zera. Aí volta a contar a partir daquele momento. Aí, clicou no salvar, ele vai considerar mais 30 minutos. Não é que, ah, eu cliquei no salvar, tinha 20 minutos, eu deixei 30 minutos aqui. Ele vai vir aqui e vai, mesmo assim, vai dar uma mensagem. Ou então, por exemplo, a cada 30 minutos, 9, 9, 6, 10, não. A cada 30 minutos, a partir do momento em que você inicia um projeto, se você clicar no botão salvar, cada vez que você clicar no botão save, a partir dali é que vai contar 30 minutos. Ok? Aí ele vai dar uma mensagem para você. Na mensagem, você vai poder escolher se você quer salvar ou não. Se você disser que não, beleza, tudo segue ao normal. Agora sim, se você estiver trabalhando em um projeto pesado, eu sugiro a você não salvar. E aí você executa o que você está fazendo. Porque assim, você pode estar no meio de um comando, tá? E ele vai emitir o pop-up para você. Se for um arquivo pesado, pessoal, o que eu sugiro? Porque ele vai demorar, tá? Se for um arquivo pesado, ele vai salvar o arquivo. Então, o que eu sugiro? Vamos dizer que você está executando lá um extrude, num arquivo bem pesado. Apareceu o pop-up. Cancela ele, não salva. Entra lá na sua configuração do extrude. E eu sugiro, inclusive, você cancelar o extrude. Porque se é um arquivo pesado, essa extrusão também vai levar um tempinho. E nesse tempinho, o computador pode travar. Então, eu aconselho, cancelar o extrude. Salva o arquivo. E aí sim, volta a executar o extrude. Falo isso por experiência. Eu já tive essa experiência de cancelar o pop-up e executar o comando que eu estava executando. E o computador travar. Então, aí eu perdi tudo o que eu tinha feito. Então, sugiro a vocês. Quando apareceu a mensagem, é porque já faz 30 minutos que você não salvou. Então, para tudo. Para tudo e salva seu arquivo. Beleza? Também, uma outra opção é esse Change Displayed Part When Closed Last Window. Vou marcar essa opção. Pode acontecer, pessoal. Deixa eu puxar aqui para baixo um pouquinho. Nós temos uma janela. Pode acontecer de você ter um outro arquivo, outro arquivo, outro arquivo. Quando você fecha uma janela daquelas, quando não tinha essa opção de mudar a tela, ele ficava ao fundo aqui, aquela imagem que fica personalizada do NX. Ou então, quem tira aquela imagem personalizada, fica só ao fundo. Ele não seleciona a outra janela. Então, essa opção aqui, diz para o NX que quando eu fechar uma janela, ele selecione a última janela anterior que eu abri. Então, por exemplo, se eu abrir essa janela, eu tinha cinco janelas aqui. Abri essa por último. Aí fui lá na última, abri ela, fechei, ela vai abrir essa janela. Ele vai ignorar as outras e vai abrir essa janela aqui. Então, ele já vai fazer essa mudança a partir do momento que você fecha uma janela. Tá ok? Então, isso também é uma opção bem interessante. Voltando aqui, se a gente descer aqui um pouquinho mais. Aqui é uma questão de password. Eu nunca utilizei, não uso senha nesses arquivos. Então, tá beleza aqui. Nós temos aqui também outras opções. Inclusive, eu vou mostrar para vocês aqui em miscelâneas, aquela tela bonitinha, no NX12, se eu não me engano, é um carro que tem ali, né? Quando você instala o NX pela primeira vez, ele pergunta se você quer participar de um programa. E aí, se você disser que sim, ele também fala onde está essa configuração. Ele fala que está lá em Customer Defaults Miscelâneos. E é aqui mesmo. Então, você pode vir aqui, se você clicou em sim, que quer participar, e depois você quer desabilitar aquilo, é só entrar aqui, no Customer Defaults, Gateway, General, Miscelâneos, e aí você desmarca aqui, o Programa de Excelência de Produtos. Você pode desmarcar essas duas opções. Eu não participo, então já está desmarcado. Ok? Tem, na parte de Selection, aqui a gente pode estar fazendo ajuste de seleção, no objeto, ele vai trocando, e aí vai te dizer o que pode ser feito. Olha só, as configurações que tem aqui, Default, Color, é a cor Default, para linhas, com espessura, aqui, Line de novo, Color, e aí você pode escolher qual que é a cor. Como é a Default, é aquela cor Default, que já está selecionada aqui. Aqui você presetou a cor Default, a cor, a linha, qual que é o tipo de linha, e a espessura. Eu posso, inclusive, vou colocar aqui, com a espessura da linha, a minha linha, é 0,13, tá? Já vou deixar como Default. E vocês vão ver depois, que quando a gente dá um OK, ele vai dizer que, algumas configurações precisam, abrir e fechar o NX novamente. E aí, mesmo que você defina, aqui um Default, você pode entrar na linha, configurar, algumas coisas da linha, Cor, Line Font, Width, no arco a mesma coisa, em Cônicas, em Spline, você pode também definir isso aqui, tudo como opções padrões. Por exemplo, na Spline, eu quero que a cor não seja o Default, eu quero definir. Aí você tem que vir aqui, tá vendo que tá o Default? Tudo que estiver Default, tá usando essas configurações aqui, tá? Na Spline, eu quero que seja diferente, eu quero setar uma cor, e aí você pode escolher, um tipo de linha, para Spline, e também, a espessura, tá? Eu não vou trocar isso aqui, porque eu acho que é muita besteira, ficar mudando muita coisa, sem necessidade, tá? Bom, então aqui a gente vê tudo, tá pessoal? Do Gateway, aí agora eu vou vir aqui, em Layout, também posso fazer algumas configurações, em Modeling, também posso estar mudando, aqui a gente tem as abas, então prestem bastante atenção nisso, tá? Isso aqui é só para fazer um overview, do que a gente tem. Manufatura, eu cliquei em Manufatura? Não, PMI, Manufacturing, olha, eu tenho aqui User Interface de Manufatura, olha, tem algumas coisas para configurar, de Operações, a gente pode estar setando, Geometria, do Tool Path Display, eu posso estar setando cores e tipo, Simulação e Visualization, a gente pode estar setando, qual que é a página inicial, enfim, pessoal, tudo que você imaginar de configuração está aqui, beleza? Então, vou parar por aqui, senão vai ficar muito extensa essa aula, que vamos, na próxima aula, abrir as opções de preferência, e trabalhar com as questões de preferência que a gente tem. Mas não esqueçam, tá? Tudo que você quiser configurar dentro do NX está aqui. Lembre-se, aqui é uma lista, é uma árvore de lista de opções, e aqui vai estar, estarão as configurações que você pode estar trocando. E é só você olhar, quem conhece muito Manufatura vai entrar aqui, vai ver, entrou em General, vai ter as opções aqui. E percebam que nesse caso, o nível é de usuário, mantém essa opção, aqui está a unidade, o sistema de unidade, que é métrica, e você pode ir aqui, selecionando o que você quer configurar. Se você entrar ali, e ler as opções, você já vai entender, quem tem, por exemplo, ah, eu uso muito a Manufatura. Muita coisa que você entrar aqui, você já vai ver, do que se trata. Beleza pessoal? Então olha só, agora eu vou dar, tanto faz você dar um ok direto, ou um aplicar, eu vou clicar aqui no aplicar primeiro, e ele vai me dar a mensagem. As mudanças que você fez aqui, as mudanças default, só vão ter realmente alguma mudança, quando você reiniciar a sessão do NX. Ok? Então eu vou clicar aqui no botãozinho ok, e agora, como eu confirmei ali, percebam que ele desabilitou o ok, e o aplicar. Se você clicasse diretamente no ok, ele ia mostrar aquela mesma janelinha, e quando a gente clicasse no ok, essa tela ia ser fechada. Por isso que eu utilizei o apply aqui, para mostrar para vocês. Agora, eu posso tranquilamente clicar aqui no cancelar. Mas Valdir, cancelar não vai cancelar aquelas configurações que a gente fez? Não, porque já aplicou. Só que elas só vão ser válidas, a partir do momento em que você reiniciar o NX. Ok? Então, vou cancelar aqui, e beleza. Nesse momento eu encerro essa aula, agradeço a atenção de vocês, um grande abraço, e até a próxima.